Meu amor, se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem mais fim Ora tanto fora, ora embora O irresponsável pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-la na mão Nem sozinha no escuro Mas os momentos felizes não estão curtidos Nem no passado, nem no futuro Meu amor, não vai haver tristeza Nada além do fim, vi tarde a mais Mas depois das luzes todas acesas Paraíso, os artificiais Se você saísse a francesa Eu viajaria muito, mas muito mais Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-la na mão E nem sozinha no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-la na mão E nem sozinha no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Nem no passado, nem no futuro Nem no passado, nem no passado Meu amor, eu lhe juro Que não quero deixá-la na mão E nem sozinha no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro A francesa 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 A francesa